Mais um elemento, no primeiro tempo a nota morta fica no último, na última figura, e no segundo tempo as duas últimas figuras nota morta, e tem os ligados também. Então vamos ver na corda grave como é que fica, ó. Primeiro tempo, ó. Toquei, liguei, toquei em cima e fiz a nota morta. Toquei, liguei, toquei em cima e a nota morta, né. Segundo tempo, fica. Toquei, liguei, e duas notas mortas. Então primeiro tempo. Segundo tempo. Juntando tudo na corda ali, né, eu vou fazer na Si, né. Corda lá. Corda Ré e Lá vai ficar o seguinte, vai ficar um Pópede na última figura de cada tempo, ó. No segundo tempo fica Chumb Pop. Também na última nota um Pópede. Então fica. Como são dois Pópede, eu posso fazer um com o indicador, outro com o médio. Indicador. Médio. Ou pode ser um indicador mesmo. Aí é o seguinte, essa nota morta aqui, ó. Cuidado pra não sair harmônico, né. Todos os meus dedos da mão esquerda vem segurar a corda só. Ré lá pra fazer a nota morta, né. Então, esse já tem os mesmos elementos que anteriores, mas tem uma variação. E você cria a sua própria variação dentro dessa estrutura aqui. Tchau. Tchau. Tchau.